Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Su e hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, a receitinha de um bolo que fica bem fofinho, ele é bem gostoso, simples de fazer, sabe aquele bolo assim bem prático, eu bati ele na mão mesmo. E ingrediente simples, ele não leva tribo, então ele é sem glúten, né? É um bohinho saudável e fica delicioso, gente, de verdade. Se vocês fizerem, vocês vão amar. Ele fica bem fofinho, daquele fofinho assim que desmancha, sabe? Que já tá na metade aqui já, né? Fica delicioso. Então eu já quero pedir pra se você gostar desse tipo de receita, já deixa teu joinha aí pra gente. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. E é isso, vamos lá pra receita? Vem comigo! Bom, pessoal, vamos começar a nossa receitinha. Esse bolinho fica uma delícia, bem rapidinho pra fazer, gente, bem simples. Eu tenho aqui três ovos, vou dar uma batidinha rápida aqui nesses ovos. Prontinho, é rapidinho. Nós vamos colocar aqui um copo de açúcar. Esse copo, gente, ele tem 250 ml. Eu tô colocando aqui um dedinho menos, tá vendo? Ele não tá cheio de açúcar, tá? Ah, e esse açúcar aqui, eu esqueci de falar pra vocês, esse açúcar aqui eu misturei. Ele tá metade demerara e metade mascavo, tá? Esse meu açúcar mascavo, ele é bem rústico. Ele tem bastante, assim, o gosto de rapadura, sabe? Aí eu coloquei aqui o demerara pra dar uma quebrada nesse sabor. E já vou acrescentar aqui logo meio copo de óleo de coco. Vocês podem utilizar, gente, o óleo da preferência de vocês, tá? Pode ser azeite, pode ser óleo de girassol, pode até ser a manteiga derretida também. E vou misturar aqui esses ingredientes. Pronto, gente, já integrou bem, tá? Todos os ingredientes aqui. Nós vamos acrescentar um copo de fubá mimoso. Acrescentar todo logo. Vou dar uma mexidinha aqui rápida. Dei uma misturadinha rápida aqui no fubá mimoso. Vou acrescentar aqui um copo de farinha de aveia. Essa minha farinha, gente, ela é integral, né? Que esse bolo, ele é sem glúten. Se vocês não tiverem a farinha de aveia, vocês podem utilizar o floco de aveia. Passa no liquidificador que ele vai virar uma farinha. E tá tudo certo. Vai fazer a mesma função aqui da farinha, né? Que eu já compro pronta. Se vocês quiserem bater, gente, esse bolinho também na batedeira, pode bater, tá? Vou acrescentar aqui também, gente, um copo de leite de coco. Vou colocar aqui mais metade. Vou dar uma mexidinha aqui na massa. Vou ver como é que ela vai ficar. Esse bolo, ele não fica grosso não, tá, gente? A massa dele fica ralinha mesmo. Eu vou mostrar aqui o ponto certinho pra vocês, tá? Vamos dar outra mexidinha aqui. O leite, gente, é da preferência de vocês. Eu tô usando de coco, mas você pode usar o leite normal, pode usar o desnatado, pode usar leite de amêndoas, pode usar o que vocês quiserem. Tá vendo? Ela tá ralinha, mas eu ainda quero é um pouquinho mais ralinha que isso aqui. Vou colocar o restante do leite. Ela fica ralinha mesmo, essa massa, né? Fica bem fininha, né? Essa massa, ela não fica grossa. Vou terminar de misturar aqui pra gente finalizar o nosso bolo. É rápido demais, gente. Pensa numa receitinha fácil e rápida de fazer. Pronto, gente, já tá pronto. Olha, a textura é essa aqui, tá vendo? E só pra finalizar aqui, vamos colocar o fermento. Pra gente levar ele pro forno. Vamos usar aqui, gente, uma colher de sopa de fermento, tá? Só dar uma misturadinha aqui. Rápida. Prontinho, gente, tá misturadinho aqui. Vamos colocar agora na forma. Eu tenho aqui, gente, uma forma que já está untada e enfarinhada. Eu coloquei aqui o fubá mimoso. Você pode usar também aqui a farinha já veio, se você preferir. Fubá mimoso eu acho ele mais fininho, eu acho ele melhor pra untar. E vamos colocar aqui a nossa massinha de bolo. Prontinho, gente. Agora é só levar pro forno. Meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Deve levar em média ali de 40, 50 minutos. Eu falo certinho pra vocês o tempo que ele passou, tá? Já volto mostrando essa beleza aqui pronta. Voltei. Nosso bolinho tá assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele tá bem fofinho. Eu coloquei aqui coco ralado em cima. Esse coco é coco fresco. Eu ralei ele hoje pra poder decorar o nosso bolo. E eu amo, né, gente? Um pouco aqui em cima fica maravilhoso. A combinação perfeita com esse bolo. Mas é opcional, se vocês não quiserem, não precisa colocar. Ele por si só já é maravilhoso. Ele passou, gente, 45 minutos no forno, tá? A 180 graus. Mas de qualquer forma, no teu forno eu aconselho você a colocar o palitinho ali quando fizer 40 minutos. Porque cada forno nele leva um tempo pra assar, né? Cada forno é diferente. Então coloca o palitinho ali quando fizer 40 minutos. Se ele já estiver limpinho, ele tá pronto, pode tirar, tá? Mas em média leva de 40, 50 minutos. Eu vou partir pra mostrar pra vocês como é que tá a textura dele. Mas eu já vi que ele tá bem fofinho. Olha aqui, gente. Ó. Já tá partindo ele de tão fofinho que ele fica. Esse bolo, gente, é muito gostoso. Pode fazer e volta pra me contar o que você achou. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Super simples, fácil de fazer, saudável. Ele não leva farinha de trigo, não leva glúten. Fica uma delícia. E, gente, é rapidinho pra fazer. Faz e me conta. Se você fizer a primeira vez, você vai viciar. Porque é muito gostoso esse bolo. Deixa a tua curtidinha aí pra gente. Se você gostou da receita, já se inscreve no canal pra você não perder mais nenhuma receitinha. Ativa o sininho das notificações pra você ser notificado cada vez que a gente soltar uma receita. E já compartilha, gente, essa receita aí. Porque vai fazer sucesso, eu tenho certeza. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos combinar, sim. Deus abençoe você, sua família. Desejo tudo de bom pra vocês. Um beijo, fica com Deus e tchau.